Vamos ouvir com exclusividade o depoimento de Keziane, a dona da birosca da comunidade. Reporte! Reporte! Ai, meu Deus. Ela é muito conhecida pela generosidade dela com os homens solteiros. Graças a mim, respeita que eu sou casada, tá? É casada, mas a gente sabe que pega um monte de homens, os casos dela duram igual em iogurte. Que isso? 24 horas, senão azeda. A senhora pode contar como foi esse ataque? Então, olha, eles atacaram novamente, tá? Primeiro, eles pegaram e beberam a cerveja todinha. Aí depois eu fritei um desroladinho de linguiça e deixei tudo aqui, ó. Aí, ó. Tá vazio. Eles comeram tudinho. Reclamaram da azia! Azia! Porque eles comeram o rebolinho... Ah, vai me dizer o quê? Dá licença. Ele comeu o rebolinho como? Hein? Cortar a boca? É. Ele tem duas cabeças, que eu prefiro os E.T. de duas cabeças. Ah, eu não sei se tem duas cabeças. A senhora tem algum furo, dona Graça? Eu tenho vários. Você pensa que o E.T. caiu uma varginha, né? Eu também tenho uma varginha aqui dentro da calcinha. Uma varginhona. E dessa vez eles escolheram a comunidade. Não escolheram comunidade nenhuma. Os E.T. caíram lá na minha casa e eu posso provar. Eu vou lá dentro, eu vou arrecadar provas, eu vou fazer um dossiê pelicono e eu vou conseguir fazer tchim-tchim por tchim-tchim. Tá? A gente tá trabalhando de teatro, sim. Tá? A gente tá fazendo um grilo da sorte. Apesar de estar azarado. Ô, mulher! E eu? Eu faço o quê? O que eu posso fazer? Eu vou de quê? Vai de você, que tá ótima. Tua roupa, tua cara, tuas coisas. Tudo certo contigo? Vem cá. Olha, eu escutei uma vibração esquisita, aranaraje. O que é isso, Brice? Tô falando sério. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os ETs podem ter ido lá pra pegar os álcool do Moreira. Cátia, que pra abastecer a nave deles. Porque tu já pensou a distância que não é do planeta que eles estão até aqui? É longe. E se o álcool do Moreira não serve nem de combustível pro carrinho dele, tu acha que vai ser... Ah, pra porra, né, Britney? Vai arrumar o que fazer? Nem que seja arrumar o quarto. E tu não bate na pe... Me dá uma raiva quando criança bate na... Não adianta bater na perninha, não, titia. Na raiva. Uma criança vai... Cara, mãe, você ficou trombouco. Tô muito nervosa. Conseguiu te pedir? Conseguiu? Tá aqui, ó. Ainda bem que eu tenho uma câmera, né? Ainda bem que eu tenho... Quem te deu essa câmera? A senhora. Então quem tem? A gente. Ai, que mal. Não, que bom que você foi conclusiva. É, não vem lanciar minha vida, não, tá? Ai, gostou? Porque... Ah, que médio. Médio? É, tu não vai lançar direito. Meu Deus, mãe. Ah, pra porra? Eu não estou sofrendo, ser sincera. Olha aqui, Michael. Ah, você é tão bonitinha, filho. Ah, agora que funciona um saco, né? Ah, tô parecendo uma vajizinha. Ai, tá bom, ô, babrinha. Olha, você sabe que eu te namorava se eu fosse gay? Que... Mãe, para. Não pode nem pensar numa coisa dessa. Claro que eu não ia fazer isso, tá? Eu não sou laciadora, Edão, tá? De jocasta ou não jocasta? Você tirou isso? Do conselho de édipo. Do conselho de édipo? Querido, se é grécia. Ah, tá. Depois você me ensina melhor nisso. Tá bom, amor? Tá? É exdito antigo. Ah, sabedoria. Ai... Esse aqui deu um porra gigante. Reporte! Reporte! Olha aqui, ó. As provas que eu te falei, tá vendo? Acocorado, tá vendo? Acocorado? Mais ou menos. Deixa eu ver. Não, mais ou menos não. Eles estavam fazendo necessidade, que eles também fazem necessidade. Não dá pra ver nada isso aqui. Não dá pra ver nada. Ele só tá vendo moita. Ele tava atrás da moita. Ele tem o ânus tímido. Ele não... Tem gente que tem, ué. Eu não consigo fazer em qualquer lugar. Eu já sabia. É sem graça. Gente, mas vem cá. Quem foi que tirou suas fotos? Fui eu. Eu sou... Eu sou informante. Eu trabalho fantástico pra... A Rocha? Fantástico, querida. Eu faço, é... Tadeu Schmidt e a... Mãe! Poliana Rocha. Mãe! Oi. Ô, mãe. Que isso? Tu vai fazer o quê? Tu tá fazendo luzes? Que isso na tua cabeça? Não, mãe. Isso daqui é pra, ó... Evitar das radiação. O cérebro não fritar. O teu já fritou, né? Então... Tô falando sério, mãe. E eu também. Eu não quero que usa isso. Porque você sabe que eu faço isso daqui. Vai fazer o frango assado com creme de cebola e batatas couradas. Eu não quero! Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero...